Vocês gostam desse quadro, né? Então tá de volta aqui os tênis dos famosos. E tem muito famoso com os tênis da hora aí nesse vídeo hoje, hein? Mano, seja bem-vindo ao The Vite. Eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. Como vocês já perceberam, hoje é dia de mostrar os tênis que os famosos usaram nessa semana. E como é que eu sei disso? Porque vocês me mandaram no Instagram, porque eu mesmo não saberia. Agradeço a quem tá me marcando nas postagens dos famosos do Instagram ali, principalmente, pra que eu possa colher essas imagens e trazer este vídeo incrível pra vocês. Continuem, por favor, beleza? Vamos lá então. Me marcaram muito, muito mesmo, neste aqui, que é o Laud Vitor. E ele tá aqui com um Porsche maravilhoso, um Spitzel, acho que é um cachorro Spitzel, não tenho certeza. E ele está então com um Air Force Off-White UNC. Quanto é que custa esse tênis? Deixa eu ver. Eu falei UNC, mas é MCA, tá? Vem a cor azul e já chama de UNC, e não é MCA. Ele tá custando ali na casa de 2.300 dólares, hein? Moleque, deixa eu ver. 12 mil reais um tênis desse. Brincadeira. Pra ele, 12 mil reais não deve ser nada, não é mesmo? Tênis da hora demais esse MCA, bastante limitado, inclusive. Muito louco. Eu só não gostei da meia. Eu, mas é uma opinião minha mesmo. Eu não gosto de meia muito colorida, tá ligado? Eu me limito muito a preta, a branca e tal. Se for usar alguma coisa, mano, muito... Ah, nossa senhora, eu sou... Agora eu sou o diferentão. Coloca de uma cor. Agora, meia estampada, realmente, eu, eu, Caio, não gosto. E ali, parece umas frutas, né? Uns... Não, é uns smiles. Eu nem sei. Essa meia deve ser de marca, deve ser uma meia que custa 3 mil reais. Eu nem sei. Mas eu não gostei. Enfim, já é uma opinião minha. Olha lá o de Vitor. Da hora. Seu tênis é da hora. Enfim, isso é da hora. Não estou te criticando. Só estou dando a minha opinião mesmo, tá? Ó, coraçãozinho pra você. Próximo, que me marcaram bastante também, e não só nessa, sempre me marcam nas postagens dele, que é o Rafael Brandão. Ele agora, nesta foto como vocês estão vendo aí, porque, mano, senta no Instagram dele e vai ter milhares de tênis. O Vitor também, na verdade. Aliás, quase todo mundo que vocês me marcam tem vários tênis, né? E aqui, neste caso, o Rafael Brandão está usando aqui um Trevis com a Fragment, né? Um Air Jordan Low com o Trevis e a Fragment. Gente, esse também é um tênis bem caro, eles estão vendendo mais ou menos 1.500 dólares em real, dá menos de 10 mil reais, olha aí. Tá barato, hein? 8 mil e poucos reais, mais ou menos. É um tênis caro também pra caramba. A galera tá usando um tênis caro real, né, mano? Tá usando um tênis caro real. O próximo que estão me marcando muito também é o Mítico. Na verdade, qualquer foto que o Mítico posta, vocês me marcam. E o Mítico posta várias fotos todos os dias e todos os dias com várias tênis diferentes. A que me marcaram ali agora e eu peguei é essa aí que ele tá com o Cielo, com o Igão e com o Lucas Inutilismo. O Lucas Inutilismo, eu não consigo ver o tênis. Me parece muito, pode ser que seja, pode ser que não, que é um Air Force One Triple Black. Pode ser que seja. E aí o Mítico tá usando o Balenciaga Track. Esse sim é um tênis bem caro, o próprio retail dele é caro, né? E aí ele tá 8 mil reais, o valor dele é 8 mil, 8 mil e 700 reais. É um tênis bem legal. Inclusive, eu fui pela primeira vez numa loja dessa, né? Eu fui lá com o Thiago e com a CC Andrade. A gente entrou lá na loja e a mulher explicou quantas camadas que eram de materiais. Ela falou assim, uma quantidade de materiais absurda. Tipo, sei lá, 100 camadas de materiais. É assim, absurdo assim. É um tênis muito bem produzido, muito bem desenvolvido. É um tênis incrível, 8 mil e 700 reais, né? Não dava pra ser menos do que isso. O Mítico é o que eu tô te falando. Eu poderia trazer todos os vídeos aqui, 10 looks do Mítico. Porque, mano, se tem uma coisa que ele tá gastando dinheiro é com tênis, né? O próximo que me marcaram, marcaram bastante também, foi o Kian. E eu achei legal trazer, porque são tênis que normalmente a gente não fala tanto, né? Justamente pelo tênis que ele tá na mão aqui, o Proficy Sorayama, esse aqui que é o dourado, fomentou muito os dois lados, né? Tanto a cultura dos sneakers, dos sneaker heads, quanto da cultura de quebrada. Então é muito legal, esse tênis aqui, tipo, quebrou paradigmas. Algumas pessoas ainda têm alguns seus bloqueios com esse tênis. Eu não tenho, nunca tive. Porque eu realmente acho que se a gente gosta de tênis com design legal, não tem como não achar o Proficy da hora, porque o Proficy tem um design incrível. Tá aí o Sorayama, inclusive, trazendo essa silhueta e mostrando o quanto a silhueta é da hora, o quanto a silhueta é incrível, tá? E aí, como vocês podem ver, ele tem os três, o dourado, ele tem o prata e ele tem o chumbo, né? Além disso, ele tem uma coleção enorme aqui de tênis. Ele marcou a própria Mizuno BR, então eu não sei se é a Mizuno que mandou pra ele ou não. Mas o que é incrível aqui é que ele tem o Proficy 1. O Proficy 1, pra quem é de quebrada, mano, é o melhor tênis da vida da pessoa. Trocaria um carro pra ter um Proficy 1, tá ligado? E o cara tem esse Proficy 1 nessa cor, inclusive. E aqui tem Proficy 7, Proficy 10, ele tem vários Proficys aqui. Então, muito legal, tipo, ver que o Kian tá ali ainda com todos esses tênis. Da hora demais, não tinha como eu não trazer. Ele tá aqui, inclusive, a sacola do dia do lançamento. Essa sacola dourada aqui foi do dia do lançamento. Então, provavelmente, a própria Mizuno mandou pra ele tudo isso aqui. Menos o Proficy 1, né? O Proficy 1, tenho certeza que não mandou. Enfim, tem alguns que já era da coleção dele mesmo. O próximo foi o Hudson Amorim, postou ali com a sua garota. E ele está usando ali um Air Jordan 12 Twist. Eu acho esse tênis incrível, tá? Ele não é um tênis caro, é caro, eu digo, de revenda, né? É um tênis caro que é um Jordan 12, Jordan 12 geralmente são caros. Mas tem aqui, ó, inclusive, disponível pra venda. Tem do 38 ao 42, inclusive. O valor de retail dele, que é 1.500 reais. É caro, tá? Não é que é barato. É que perto de tudo que a gente tá falando, cara, de tênis 10 mil, 8 mil. 1.500 reais, nossa senhora, né? Mas eu acho que talvez o tênis mais barato que passou no vídeo aqui é esse de 1.500 reais, por incrível que pareça. É da hora esse tênis, eu gosto demais, mano. Eu gosto muito da silhueta do Jordan 12, Jordan 13. Eu gosto muito. 11, 12, 13, pra mim, mano, são incríveis esses tênis. E não tem hype nenhum no Brasil, tanto é que tá sobrando aqui, né? O próximo que me marcaram é o Bach. Eu não sei nem se pronuncia assim. Me desculpa se eu tô pronunciando errado. Sei que é de jogos e tal, de jogos eletrônicos. E aí ele tá usando aqui um Jordan 4 Red Thunder. Eu acho muito da hora esse tênis, muito da hora. Eu tenho ele também, acho incrível. Eu não sei quanto é que estão revendendo ele, mas não deve ser valor absurdo também. Não é valor absurdo. É 300 dólares, 1.500 reais, praticamente o valor de retail dele, né? Ou seja, quem comprou pra revender, comprou de emocionado e não tá ganhando dinheiro com a revenda. Basicamente é isso. É um tênis incrível, muito da hora mesmo, muito bonito. Gosto demais dele. Próximo aqui, as pessoas têm me marcado demais também, é o Felipe Hatch, né? O Felipe Hatch tem vários tênis da hora. Tênis de high-end, tênis de quebrada, tênis de slinker head. Ele tem tênis de todos os universos que o cara tem. Neste caso aqui, provavelmente, não sei se ele tá em gravação de clipe, não sei, porque tá todo mundo cheio de correntão de ouro mesmo. Mano, os bagulho tudo de ouro. Então pode ser, eu não acho que os caras vivem assim o dia inteiro, todos os dias. Então provavelmente seja a gravação de clipe. Tá aqui Bialzin com R4. O Pose tá com Stan Smith do Flamengo, uma edição legal, né? Obviamente o cara é flamenguista, então ele tá com Stan Smith do Flamengo. O Felipe Hatch tá de Vapormax Ivo no pé. E aqui o Orochi com Easy 350 V2, que, mano, eu não sei nem dizer a cor, porque, mano, tem 30 cores muito parecidas com essa. E eu não sei dizer se tá mais amarelado ou menos amarelado, se é outra cor, se não é. Enfim, eu não vou nem arriscar aqui. Mas é um 350 V2 desses que tem a mesma cor aí, beleza? Tem os tênis de quebrada, tem os tênis normais, né? O Pose mesmo com Stan Smith, tá ligado? Da hora, porque é do Flamengo. Então é isso. Muito bom, muito bom. Ah, e quanto aos valores, eles são os valores normais, né? Stan Smith, por exemplo, era R$400,00. O Vapormax Ivo lançou caro, se eu não me engano, R$1.300,00, mas também não tá na revenda. E aí é isso. Bom, muito bom. O próximo aqui, inclusive na NBA House, né? É uma foto bem recente. Inclusive, enquanto eu tô gravando aqui... Não, não é possível, meu coração. É, daqui a pouco já começa o, talvez, último jogo, né? O sexto jogo aí da NBA House. E aí tá eles aqui, então, o DG e o Darlan Cunha, né? O Darlan, ele tá usando um Puma RS. É um Puma extremamente confortável, bonito pra caramba. Um tênis comum também, que você pode entrar no site aqui agora e comprar. Eu não sei dizer exatamente a cor, porque a Puma também não dá ênfase às cores. É um tênis comum mesmo, né? E aí, o DG tá usando aqui o Air Jordan 1 Heritage. Esse tênis, se eu não me engano, ele vem com cadarço preto. Posso estar enganado. E aí, ele tem a extra lace, ele trocou aqui e colocou o vermelho. Ficou bem legal, inclusive, né? Eu gosto desse tênis também. Aliás, todo o Air Jordan 1, que tem versões branco, vermelho e preto, eu gosto demais. Andei não comprando os últimos, justamente por conta do valor, né? R$1.300,00. Tá pesado pra pagar toda hora em tênis. Então, eu não comprei. E o Darlan, ele... Esse tênis aí deve custar mais ou menos R$500,00. Então, é um tênis que não é caro. Quer dizer, vocês entenderam, né? Perto de tudo que eu tô falando. Outro cara que também daria pra vocês me marcar... Daria não, né? Vocês já fazem isso. Toda vez que eu posto uma foto ou um vídeo, vocês me marcam, que é o Vini Júnior. O Vini Júnior, ele tem uma coleção de muitos tênis, muitos tênis incríveis. E neste caso, especificamente, a foto não tá muito boa, mas eu acredito que seja um Air Jordan 4, off-white, e que é um tênis maravilhoso. Esse também entra em revenda. Deixa eu ver aqui quanto custa. Tá mais ou menos ali R$1.500,00. Dá R$8.000,00, mais ou menos. Então, Air Jordan 4, com off-white, na Colouray Sale. Incrível. Esse tênis é maravilhoso, tá? E ele tem vários outros tênis maravilhosos. Inclusive, o MCA aí que passou, ele tem... Então, ele tem vários tênis, vários tênis, tá ligado? O bicho é brabo, brabo. Outro que tão me marcando também bastante, é o MC Livinho, que tá ali com o Dunk High e o University Red, né? Branco e vermelho. Ele não trocou o cadarço, esse aí vem assim mesmo. E ele tá ali com o lookzão, que provavelmente também é gravação de clipe. Inclusive, nessa foto aqui, ó, tem um bagulho de flash de câmera, tá ligado? Então, provavelmente, ele deve estar gravando algum clipe. Tá todo no estilão ali, usando totanca dos pés à cabeça. Não sei se é foto também, pra ensaio fotográfico pra marca, né? E aí, um Dunk combinando com o look dele. É da hora esse tênis também, é um tênis também que não deu revenda. Eu falei que era o University Red, mas não é o University Red, é o Championship Red. Não é o University Red. E ele tá barato aí, ó, 110 dólares. De todos os tênis aqui, capaz de ser o mais barato. Ficou 600 reais. Ou seja, abaixo do valor de retail. E esse é o problema, né? Às vezes, tá, acontece isso. De qualquer forma, é um tênis bem legal, tá? O que menos importa aqui é o valor. Estou falando o valor que, mano, é curiosidade. Mas o valor é o que menos importa, né? Basicamente, é isso, né? Porque o vídeo vai ficar comprido. Como eu fico fazendo pausa aqui, eu não sei quanto tempo de vídeo tem. Mas, agradeço por ter ficado até aqui. Não esqueçam de me seguir no Instagram, o Bacalho Cultura Oficial. E marcar, se vocês querem que continue com esse quadro aqui, com os tênis dos famosos, me marquem nas postagens dos famosos que vocês querem que apareça. E, mano, se tiver muito like, se tiver muito comentário aí, obviamente vai ter muito view. Então, eu continuo. Se não, também, a gente parte pra outra. Deixa o like aí, deixa o comentário da hora. Até o próximo vídeo. The Beach é nóis. Falou!